Senador, pra gente encerrar, de um lado a gente tem o Ciro Nogueira, senador, cada vez mais se tornando essencial no dia a dia do presidente Jair Bolsonaro. E com isso é natural que os projetos pessoais aqui no Estado, eles meio que não tem a mesma celeridade, vamos dizer assim, como tinha antes. A força de querer e pretende, claro, ser governador. Eu pergunto, o senhor pretende coordenar uma campanha presidencial na próxima eleição ou se o senhor é candidato a governo do Estado do Piauí contra a atual gestão? É uma situação que não é fácil pra mim, mas já está decidida na minha cabeça. Eu tenho o sonho de governar meu Estado, eu tenho o sonho de mudar essa realidade do povo do Piauí, da gestão, da forma como o governo do Estado encara. E pra que isso, se isso precisar, se eu vá pra ser governador do Estado do Piauí, meu amigo, eu não vou pensar nem duas vezes, já está decidido. Então o senhor é candidato. Se eu precisar, mesmo, e se eu tiver mesmo esse clamor da população, hoje nas pesquisas, todas as pesquisas acima de 60%, existe a vontade dos prefeitos, lideranças. Não tem nem dúvida. Primeiro, sempre vai ser meio pior. Primeiro, eu sei que é importante eu estar aqui com o presidente Bolsonaro, coordenar a campanha, fazer o meu papel, mas primeiro, meu amigo, eu tenho uma preocupação muito grande. Mesmo que o presidente diga, eu preciso de você aqui do lado, na eleição, você coordene, peço que você abra mão. Isso é zero a possibilidade? Zero a possibilidade. O Piauí sempre vai estar em primeiro lugar pra mim. Sempre, 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 sempre. O motivo de eu estar aqui foi esse Estado que sempre confiou em mim há 26 anos. Então, acho que chegou o momento de eu dar a minha contribuição. E quem seria o vice dos sonhos? A noiva dos sonhos? Eu acho que ainda não se escolheu nenhum candidato a governador. Depois a gente falou, não, o posição é o inverso. Nós não temos o direito de errar. Nós temos que colocar o melhor candidato a governador, o melhor candidato a vice, o melhor candidato a senador. Não comete o mesmo erro duas vezes, não, senador? Não, não é isso, não. É porque quando você está no governo, você pode acomodar. Claro. Vou dar o exemplo passado. O melhor candidato a senador era eu, o melhor candidato a governador era o Hélio. Aí se acomodou a público, o vice. Naquela época não era o melhor. Mas na oposição, não. Na oposição, nós temos que ouvir a população. E aí ela que vai decidir quem é o candidato a governador, o senador e o vice desse grupo de políticos que querem mudar de uma vez por toda a situação do Estado, desenvolver o nosso piano. E ela que vai, a população que vai resolver.